Bom pessoal, tô com a campainha aqui em casa, deve ser as peças que chegaram aí pela transportadora direto da Terabyte Shopping. Bora lá que tem mais um PC Gamer pra montar aqui no canal. Vem comigo até o final. Então o cliente comprou e mandou entregar aqui em casa, tá aí ó, T-Custom, feito pra você, aqui a caixa lacradinha, tem que receber assim lacrada, deixa eu abrir aqui. Enquanto eu abro a caixa, deixa eu comentar com vocês, não vai deixar o seu PC desprotegido aqui, o PC do cliente já vai estar protegido aqui com o Kaspersky Total Security. E pra proteger o seu PC, eu tô deixando um cupom de desconto aí, Prof. Ramos, pra você pagar baratinho na melhor proteção, no melhor antivírus, tá aí o link na descrição. Deixa eu tirar aqui o hardware da caixa, do processador aqui, o AMD Ryzen 5. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes. Ryzen 5 com gráfico integrado, dá pra ver aqui na parte de cima, o 5600G. Seis núcleos, 12 threads, 4.4 GHz de clock máximo aqui. Processador muito usado em 2022, porque placa de vídeo tá cara e o vídeo integrado tá quebrando aquele galhão aqui, arquitetura Zen 3, o mais moderno aqui atualmente. Processador show de bola. na caixa ainda tem um cooler aqui, não vamos usar o cooler box, vamos usar esse cooler da GameMax, o Gama 500, arco-íris aqui com ARGB, um cooler de torre aqui, heatpipe de cobre, pra refrigerar muito bem o Ryzen 5 e 600G. Olha aí todas as especificações aqui na caixa, olha aí, 51.18 CFM, ruído, todas as informações aí do cooler da GameMax, um bom air cooler. Bora lá na caixa, ainda tem uma fonte aqui da Super Framer, leve seu jogo aqui. Fonte de 700 watts, dá uma olhada aí, fonte show de bola aqui. PFC ativo, 80 Plus Bronze, aprovada aqui pelo Teclab, pela Cybernetics, fonte mais do que certificada. Top de linha com dois anos de garantia, essa fonte aqui direto pela Terabyte Shop. Olha aí, uma fonte de 700 watts, pra receber uma placa de vídeo amanhã, esse PC numa boa, vai começar com vídeo integrado e mais pra frente não precisa trocar a fonte pra colocar uma placa de vídeo aí. aqui, show de bola. Ainda na caixa só tem alegria aqui, deixa eu puxar, olha a placa-mãe, Asus TUF Game B550M Plus, placa da Asus TUF aí, bem interessante aqui, cheia de selo, é lógico que tem aquele RGB, já pronta pro Windows 11 aqui, chipset intermediário B550 numa placa-mãe de micro ATX, repleta aí de recursos, já veio prontinha pro Ryzen 5000 aqui, placa show de bola aí, tem que atualizar a BIOS, é lógico, mas tá aí uma placa cheia de recursos pra montar um PC com processador AMD Ryzen, fabricada no Brasil, aqui ó, na Zona Franca de Manaus. Placa, show da Asus, olha aí, aqui, agora aqui na caixa da alegria, um kit de memória, um para aqui, duas memórias da Kingston DDR4 aqui, Kingston Fury Renegade, olha aí, memória com RGB, tanto pra Intel quanto pra AMD, parzinho de memória de memória muito bonita aqui, vem na caixinha, olha aí, tem uma ilustração aqui com a iluminação RGB, bem legal. Certificado AXMP, vamos ver aqui, memória 3600 mega transferências por segundo, série 16-2020, 1.35V, dois módulos de 8GB, totalizando 16GB com garantia vitalícia aqui pela Kingston no Brasil. top de linha, hein? Memória Kingston Fury Renegade. Memória, hein? É um Jeep, ué? Link na descrição aí pra quem tiver interessado. Bora lá ver o que mais tem na caixa da alegria aqui, olha aí, o armazenamento XPG G-Mix SCT, um dos melhores SSDs NVMe do mercado, tem um dissipador de calor extremamente parrudo, 1TB, excelente capacidade de armazenamento aí, PCI Express aqui, 4.0 Gen 4x4, com todas as tecnologias aí, caching, derram caching, SSD pra ninguém botar defeito nenhum aí e você usar por muito tempo com garantia de 5 anos. XPG, show de bola aí. Eita, vamos lá ver o que mais tem na caixa aqui, olha aí, vamos ter pasta térmica aqui de alto desempenho aqui, pasta térmica da Snow Dog Husky. Olha aí as características da pasta térmica, maior que 12.8 watts metro Kelvin, aí pasta térmica, show de bola aí, o pessoal da Snow Dog mandou aqui pra montar o PC no canal, pro cliente ficar com o PC geladão. Olha aí o que mais tem na caixa aqui, opa, um gabinetão aqui, Montec. Já montei com o branco desse, aparece agora a versão preta aqui, o RX RGB, a RGB, olha aí, a frente toda de malha aqui, de tela, o gabinete que vem com duas fãs na frente de 200mm, duas fãs gigantes aí na frente, mais uma fãs de 120mm no fundo, gabinete, show de bola. Já tirei tudo da caixa aqui, então bora montar esse PC aqui, vou iniciar a montagem aqui com SSD XPG GAMIX S70, SSD show de bola, com dissipador de calor bem bacana aqui, 1TB, SSD NVMe de alto desempenho aqui da XPG, 5 anos de garantia, top de linha, vamos lá, dá uma olhada como ele é parrudo, tem um dissipador de calor bem grande aqui, um detalhe bacana aqui, meio na diagonal aqui com esses dutos para entrar o ar aqui, bem legal esse SSD, e antes de colocar ele lá no slot M.2 NVMe aqui na placa mãe, nós temos que colocar aqui a bucha de fixação que acompanha a pacã mãe aqui no saquinho, então vem aqui a porquinha e o parafuso, vou colocar aqui na posição 2280, basta rosquear aqui com a mão mesmo, tá lá, já coloquei a porquinha e agora tem um pedaço aqui menor e maior, ele vai encaixar assim, inclinado aqui no M.2, não tem segredo, e agora é só parafusando, parafusadeira da Xiaomi aqui minha companheira, tá aí o M.2 NVMe da XPG aqui instalado com sucesso, agora vamos instalar o processador aqui, primeiro eu vou abrir o socket aqui, puxando essa alavanca para o lado e para cima, então abrir o socket aqui AM4, tá aqui o processador AMD Ryzen 5, um processador aqui 5600G, ou seja, um processador com gráfico integrado, 6 núcleos, 12 threads, 4.4 GHz de clock máximo aqui de turbo e 3.9 GHz de clock base aqui, um processador com vídeo integrado, bem forte para você trabalhar e também dá para se divertir nos games, por que não, com a Vega 7, que vem integrado aqui, tá lacrado, deixa eu abrir aqui, facadinho, tá aqui o processador, nota que aqui no processador tem um pino dourado aqui que é quadrado, e esses três pontos aqui são chanfrados, e aqui também, na porta da mãe, um pino quadrado aqui, então basta coincidir aqui o pino dessa forma, o processador praticamente cai dentro do socket, encaixa, e notem que a palavra AMD Ryzen coincide aqui com o socket AM4, e agora basta travar aqui, processador instalado com sucesso, e agora vou instalar aqui o cooler de torre, da GameMax, o Gama 500 aqui, com RGB aqui no padrão, arco-íris aqui, bem bonito, esse cooler, mas antes de instalar o cooler, vamos lá falar de arrefecimento, acompanha aqui uma pasta térmica já o cooler, mas uma pasta térmica aqui sem marca, vamos colocar uma pasta térmica de alto rendimento, para melhorar ao máximo a dissipação de calor, e trabalhar com a menor temperatura possível aqui no sistema, então eu vou usar aqui, a pasta térmica Snow Dog, quem montar a máquina agora aqui em 2022 aqui no canal, a Snow Dog está bancando a pasta térmica, a pasta térmica de extrema qualidade aqui, aqui ó, de alto desempenho, com uma condutividade térmica maior que 12.8 watts metro Kelvin, pasta térmica aqui de primeira, estou deixando o link aí na descrição, bora lá, vou colocar uma gota aqui no centro, espalhar aqui com o auxílio da espátula, que já acompanha aqui na embalagem, criando uma camada fina e uniforme. Então está aí a pasta térmica aplicada com sucesso aqui, dá uma olhada aqui, uma camada bem fina e uniforme sobre toda a superfície do processador. Então a pasta térmica Snow Dog aqui, Husky, no jeito aí, já pronto para receber aqui o sistema de refrigeração, vamos lá agora aqui instalar o Air Cooler Game Max Gama 500 Raybon, aqui ó, não esquece na hora de instalar o cooler de tirar o selinho, é muito importante, tem um monte de pessoas aí que acabam esquecendo de tirar esse selinho aqui, aí não vai ter cooler que dá conta do recado. É um cooler com um, dois, três, quatro, cinco heat pipes aqui de cobre, para ter o máximo de dissipação térmica aqui, o heat pipe vai levar o calor aqui para essa torre de alumínio e essa fan vai jogar o ar para refrigerar, arrefecer aqui o seu processador. Lembrando que esse cooler tem dois conectores aqui, um que vai no CPU fan, que é esse daqui ó, de quatro pinos, vai lá no CPU fan, e esse aqui de três pinos ARGB 5 volts, que vai ligar no conector lá da placa-mãe para controlar a iluminação. É aquele cooler de presilha aqui que você tem a presilha de um lado e do outro, que vai pegar aqui no socket original aqui da AMD, nessa presilha aqui, nessa trava que já vem na placa-mãe, bora lá, basta colocar de um lado e prender, e depois fazer uma leve pressão aqui para prender o outro lado, bora lá. Lembrando que o cooler vai puxar o ar desse lado e jogar o ar aqui para fora do gabinete. Vou prender aqui primeiro essa parte de trás, e agora aqui fazer uma pressão para prender aqui na frente. Olha, vou falar uma coisa para vocês, esse cooler é muito bom, muito bonito, mas dá um trabalhão para instalar, eu até dei uma ralada aqui no dedão aqui, porque o espaço que você tem aqui ó, é muito pequeno para colocar o dedo para apertar, você acaba batendo o dedo aqui na parte de cima, então eu aconselho que você use o dedo fazendo pressão aqui, faça pressão também nessa lateral aqui com a outra mão aqui, ou aqui nessa lateral, onde você tem essa peça, essa barra aqui que vai auxiliar na instalação, mas em compensação, isso é um cooler difícil de encaixar, é um cooler que exerce aqui uma boa pressão lá no processador, para fazer a máxima dissipação térmica, lembrando que é importante ter uma pressão entre o dissipador de calor e o processador, então se ele dá mais trabalho para instalar, ele também vai refrigerar melhor o Ryzen lá de baixo, olha aí como ficou o cooler, é um cooler de torre bem imponente, bem bonito, ficou bem preso lá, deu trabalho, mas está no jeito, olha aí o SSD da XPG também aqui, bem bacana aqui, vamos terminar de montar o cooler aqui agora ligando esses dois cabos, depois o excesso eu escondo lá para o fundo do gabinete, aqui, o cabo de alimentação da fan, vai encaixar aqui no CPU fan, que é esse de baixo, travinha de pássico, com travinha de pássico não tem como ligar errado, depois desse excesso de fio aqui vai lá para a parte de trás do gabinete, esse cabo aqui é o cabo ARGB de 3 pinos 5 volts para controlar a iluminação aqui pela placa mãe, eu tenho um aqui em cima RGB, mas é aquele de 4 pinos 12 volts, então não serve para ligar nesse, no caso dessa placa mãe o conector fica aqui embaixo, não tem como ligar errado, falta um pino lá no meio, então ele vai ligar assim, é lógico que eu não vou deixar assim o cabo passando por cima da placa mãe, eu vou dar a volta aqui por trás do gabinete, vir aqui por baixo e ligar ele aqui depois de colocar a placa mãe no local, eu já vou aproveitar que eu estou com a placa mãe na bandeja fácil aqui, e eu vou colocar esse outro parafusinho aqui, a bucha, nesse M.2 que vem na placa mãe aqui, com o dissipador de calor, para quando o cliente for instalar um outro NVMe já está no jeito aqui, então retirei aqui o dissipador de calor, lembrando que na hora de instalar um M.2 tem que tirar esse adesivo aqui do termopatch, e vou colocar o parafusinho aqui na posição 2280, já deixando aqui tudo certo, para o cliente amanhã dar aquele up e colocar mais armazenamento, vou roscar com a mão aqui a buchinha, e já vou deixar o parafusinho também aqui no jeito, colocar de novo aqui o dissipador, então já está aí, tudo belezinha, já aproveita e larga aquele like, e agora que eu já instalei aqui processador, cooler e SSD NVMe, bora colocar as memórias aqui, memória show de bola aqui ó, Kingston Fury Renegade, com RGB aqui ó, memória show de bola aqui, garantia lifetime, garantia vitalícia aqui, da Kingston, tanto para Intel quanto para AMD, aqui é a memória da R4, e olha aí, 3.600 megatranses por segundo, 3.600 MHz, série 16, 20, 21.35 volts, no XMP, parzinho de memória aqui para trabalhar em dual channel, da Kingston Fury, bora lá instalar, vou abrir aqui, os dois bancos SIMs aqui, o segundo contando do processador aqui, e o quarto, para trabalhar em dual channel, que é o melhor banco, segundo o manual da Placa Mãe, está aqui a memória, realmente muito bonita, dissipador de calor bem pesado, legal aqui, bora lá instalar, tem um pedaço menor e maior, aqui na Placa Mãe também menor e maior, basta encaixar assim por cima, e fazer uma leve pressão, até ouvir um clack, pronto, a primeira memória instalada, nota que o pula de torre, não atrapalhou em nada aqui, a instalação da memória, e agora aqui, vamos instalar a segunda, memória instalada com sucesso aí, confere aí, que memória elegante, que ficou bem legal, nesse projeto, olha aí, tem espaço aí, para colocar quatro memórias, sem problema nenhum, e agora, antes de colocar a Placa Mãe, lá no gabinete, vou tirar aqui, o plástico de proteção, que vem aqui em cima, do dissipador do chipset, olha aí, e agora sim, bora lá colocar a Placa Mãe, lá no gabinete, vem comigo, então tá aí, bora colocar a fonte lá, para alimentar todo o PC aqui, fonte da Super Framing, aprovada nos testes do Teclab, aí, teste de fogo, aí, aprovada também pela certificação, Cybernetics Bronze, e 80 Plus Bronze, aqui, com PFC ativo, fonte de 700 watts, ah, Leandro, mas por que com o Ryzen, com vídeo integrado, é uma fonte tão forte? Para amanhã, entrar uma placa de vídeo aí, tranquilo na máquina, uma 3060 Ti, uma 3070, sem problema nenhum, a fonte já vai dar conta do recado, e essa fonte tem dois anos de garantia, direto com a Terabyte Shop, olha ela aí, fonte aqui, com visual bem legal, deixa eu tirar o selinho aqui, pronto, já não é mais nova, bora colocar ela no gabinete, lembrando, que já acompanha na caixa aqui, cabo de força, no nosso padrão, vem velcro aqui, para você arrumar os cabos, é um capricho aqui, da Super Framing, e os parafusos para fixação, bora pegar os parafusos aqui, parafusadeira da Xiaomi, e olha aí o gabinete da Montec, aqui com duas fãs enormes, de 200 milímetros, eu já montei uma máquina, com esse gabinete na cor branca, e hoje aqui montando, com o gabinete na cor preta, tem um review desse gabinete aí em cima, nos cards, eu vou deixar também no final do vídeo, bora lá, virar o gabinete aqui, para entrar com a fonte, tirar os cabos aqui, do painel frontal aqui, de dentro, ela vai entrar com a fã, aqui por baixo, para puxar o ar, e jogar para fora, então basta entrar com a fonte aqui, com cuidado, e fixar os parafusos, tá aí, fonte instalada com sucesso, então bora lá, primeiro eu vou colocar aqui, o espelho aqui, para receber a placa mãe, no gabinete aqui, vou encaixar o espelho, vou tirar esse fiozinho, que sempre atrapalha da fã, aqui levar para cima, o espelho da placa mãe, é da Asus TUF, que é um grafismo bem legal aqui, ele vai entrar aqui, com essa, essa grade, essa quina aqui, para fora, lembrando que o teclado, é para cima, e a placa de som para baixo, basta encaixar ele, aqui, é colocar, e fazer uma leve pressão, muito cuidado aqui, para não cortar a mão, porque é uma gilete, e ver se nenhuma latinha, aqui ficou obstruindo, a passagem das portas USB, placa de rede, e tudo mais, está tudo certinho, espelho instalado, com sucesso, bora lá, antes de entrar, com a placa mãe, aqui eu tenho que posicionar, esses pinos aqui, na posição correta, porque o gabinete, veio com os pinos, posicionados, por uma placa mãe, ATX, então vou retirar, dois aqui, onde está marcando, e vou colocar aqui, onde está marcando, M de micro ATX, com o auxílio, de uma chave de boca, aqui, de 5 milímetros, então vou remover aqui, e instalar aqui, remover aqui, e instalar aqui, então agora, que os pinos, já estão aqui, na posição correta, bora lá, entrar com a placa mãe, vou encaixar no espelho, nota que já coincidiu, aqui a furação, e agora, com os parafusos, que veio com o gabinete, aqui a parafusadeira da Xiaomi, vou colocar aqui, os parafusos, aqui, 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 e aqui, bora lá, olha aí, a placa mãe, com todos os parafusos, fixos, lembrando, que esses parafusos, vem junto, com o gabinete, vem um saquinho, com todos os parafusos, que você precisa, olha aí, a bagunça, atrás do gabinete, vou soltar, tudo aqui, e passar os cabos, aqui, para a parte da frente, o cabo da fonte, de 24 pinos, olha aqui, o cabo do CPU, 4 mais 4, de 8, lá, pela parte de cima, tem o cabinho, RGB, que vem do cooler, eu vou ligar aqui, na controladora do gabinete, da fã da frente, também, deixa eu soltar aqui, tem que alimentar, essa controladora, com cabo SATA, Fórmula 1L, não tem como ligar errado, tem mais um cabinho, RGB, que vai ligar na placa mãe, para controlar, tem um cabinho, PWM, que vai ligar na placa mãe, também, aqui, da controladora, ligar o panel frontal, mandei lá para frente, USB 3.0, mandei lá para frente, também, olha aí, o cabo, veio sem um acabamento, aqui, vou colocar uma fita isolante, para melhorar o acabamento, no cabo USB 2.0, e também, no HD audio, cabo aqui, do áudio frontal, pronto, já ficou melhor, aqui, com a fita isolante, mandei tudo para frente, escondei um pouco, da bagunça aqui, depois, eu arrumo isso aqui, e agora, ligar os cabos aqui, vamos lá, primeiro, CPU de 8 pinos, aqui na parte de cima, trava com trava, não tem como ligar errado, basta colocar ali, com cuidado, tem bastante espaço, o gabinete, então, está tranquilo, já alimentei, aqui, a placa mãe, aqui, o CPU, agora, a placa mãe, 24 pinos, trava com trava, não tem como ligar errado, basta encaixar ali, fazer uma leve pressão, jogar o excesso de cabo aqui, para o fundo do gabinete, pronto, agora, encaixou, agora, o conector aqui, do USB 3.0, aqui, tem uma travinha, não tem como ligar errado, basta colocar travinha, com travinha aqui, e encaixar, está lá, certinho no lugar, agora, vamos aqui, para a parte de baixo, olha aí, vamos começar aqui, com os cabos do painel frontal, a parte mais chata da montagem, deixa eu pegar eles aqui, e arrumar, olha aí, o H, o botão liga e desliga, o botão reset, o power LED, o HD LED, vai achar onde falta o pino ali, do lado do que falta o pino, é o botão liga e desliga, de baixo é o reset, do lado do botão liga e desliga, é o LED de máquina ligada, o power LED, com positivo para fora, conforme a ilustração, encaixei ali, e debaixo dele, é o HD LED, também com positivo para fora, está aí, painel frontal montado, é conforme as orientações do manual, aí a ilustração que eu deixei, está aqui, a USB 2.0, falta o pino no cantinho, pode ser qualquer uma dessas duas, não tem como ligar errado, o isolante deu um acabamento aí legal, no escuro não vai dar nem para ver, agora aqui o cabo que vem lá, da controladora PWM, só seguir a guia de plástico e encaixar, é aquele de 4 para ligar fã, agora o conector aqui, a RGB de 3 pinos 5 volts, falta um pino no meio, não tem como ligar errado, ele vai ligar naquela controladora, que veio com o gabinete lá na parte de trás, e aí a controladora vai receber aqui, os comandos para controlar, via o software da placa-mãe, aqui no caso a placa-mãe da ASUS, agora aqui, o áudio frontal, falta o pino no penúltimo, não tem como ligar errado, conectei aqui, aí tudo ligado certinho, largo o like, agora vou dar aquela conferida, aí se todos os cabos estão no lugar, aí já viu de 8 pinos, de 24, USB 3.0, a memória, o cooler, cooler bem imponente, é de torre, olha aí todos os cabinhos aqui na parte de baixo, conectados corretamente, o SSD da XPG, aí show de bola, bem imponente, ficou bem legal, olha aí, dá aquela conferida, antes de ligar pela primeira vez, importante, olha a bagunça de cabos aí, na parte de trás, ainda bem que esse gabinete, tem bastante espaço, para organizar tudo, bora lá, fazer aquele gerenciamento, de cabos clássico, então prendi tudo aí, com velcro, velcro que veio com a fonte, o velcro que veio com o gabinete, alguns lácteis aqui, ficou bem legal aí, tem bastante espaço no gabinete, deu para organizar a bagunça, tranquilo, como eu costumo dizer, fechou a tampa, está lindo, olha aí, a tampa entrou sem esforço nenhum, o parafuso de mão aqui na parte de trás, então, está tudo certo aqui, bagunça escondida no fundo, joinha, vamos lá ligar pela primeira vez, olha a frente desse gabinete, como é bonito, eu já tinha visto o branco de perto, tem o vídeo da montagem do branco, mas o preto também é bem legal, olha aí, duas fãs enormes de 200 milímetros, aí muito ar dentro do gabinete, vamos dar uma olhada aqui, por dentro, olha essa memória que legal que ficou, essa memória da Kingston, o cooler de torre preto ficou apagadão, as duas fãs de 200 milímetros enormes, na frente do gabinete, mais uma de 120 no fundo, jogando o ar para fora, olha aí, o cooler de torre de perto, as memórias com RGB aqui, da Kingston Fury, Renegade, gostei bastante, a memória deu um design legal na máquina, vamos dar aquela conferida geral aí, a cover aqui do gabinete, as fãs de 200 milímetros, a iluminação RGB ali do gabinete, falta só a placa de vídeo ali no futuro, para esse PC ficar perfeito, nota que o lugarzinho da placa de vídeo, já está reservado ali, a fonte já está no jeito, é só esperar o preço da placa de vídeo, chegar aí onde você quer, encaixar a placa de vídeo aí, vai ficar top demais, vamos olhar aqui um pouquinho mais de perto, o detalhe, olha que legal, esse SSD NVMe da XPG aqui, com dissipador de calor bem parrudo, gostei bastante desse item aqui, 1TB de armazenamento, com altíssimo desempenho, 5 anos de garantia, show de bola, vamos chegar mais pertinho aqui, para ver esse cooler de torre aqui, da GameMax, olha aí, ele tem esse anel RGB, dá para controlar, viu o software da placa mãe da ASUS aqui, a iluminação, deixar a cor estática, larga aquele like aí, se você gostou do PC, coloca aí nos comentários, qual é a sua opinião, sobre esse PC Gamer aí, participa do vídeo, coloca um comentário bacana aí, coloca qual seria o seu upgrade, o que você gostou, o que você não gostou, se o PC é parecido com esse, posta aí nos comentários, olha aí que legal, essa visão aqui da parte de baixo, mais uma vez, só falta a placa de vídeo, para esse PC ficar perfeito, perfeito. Bom pessoal, está aí mais um PC montado, posta aí nos comentários, o que você achou desse PC, a frente desse gabinete da Montec, é muito bonita, e o fluxo de ar, é top de linha, com duas sans gigantes, enormes, de 200 milímetros, que já acompanha o gabinete aqui, a frente essa tela, em mesh, em malha, toda furadinha, para facilitar o fluxo de ar, ainda tem mais uma fan, lá no fundo, de 120 milímetros, para tirar o ar do gabinete, e se você quer montar uma máquina aqui no canal, entre em contato pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, lembrando que toda máquina montada aqui no canal, vem já com a Windows 10 original, aqui ativado, bonitinho, legalizado, então vai ficar tranquilo, aí com a licença do Windows, já está incluindo a mão de obra, e nesse mês aqui, promoção da Kaspersky, o computador já vem aqui, olha que legal, com dois anos de proteção, o PC já sai protegido aqui, com o Kaspersky Total Security, olha aí, 682 dias restantes de licença aqui, para você ficar protegido e tranquilo, quer proteger o seu PC também? Cupom de desconto aí embaixo, o preço já é bacana, ainda cupom de desconto aí, Prof. Ramos, para você pagar baratinho, para ficar com o seu PC protegido, e é um antivírus bem leve, e bem conceituado aqui no Brasil, acessa o link aí embaixo, e aproveita o cupom de desconto, deixa eu virar o PC aqui agora, para a gente ter uma ideia lá, da lateral, vem comigo. Olha aí como ficou legal aqui, esse cooler de torre, da Game Max enorme aqui, fazendo um excelente fluxo de ar, porque o ar entra fácil aqui pelo gabinete, as duas fãs de 200 milímetros, empurram o ar aqui, em direção a placa-mãe, esse cooler de torre, vai receber o ar aqui, com essa fã de 120 milímetros, jogar o ar aqui, para a parte de trás, e essa fã do fundo, vai pegar esse ar, e jogar para fora. ainda é possível um upgrade no futuro, e colocar mais duas fãs aqui no topo do gabinete, de 120 milímetros, para jogar o ar quente para fora, lembrando que o gabinete já tem filtro de poeira, esse gabinete da Montec, é bacana, tem review no canal, eu fiz o review da cor branca, e agora estou montando um aqui, para o outro cliente, na cor preta, gabinete, show de bola, paca-mãe da ASUS, sensacional, processador Ryzen 5600G, um processador 6 barra 12 forte, para receber uma placa de vídeo no futuro, a fonte que está aqui dentro dessa máquina, fonte top de linha, da Superframe, certificada Cybernet, que se passou nos testes do Teclab, 700 watts, prontinha para colocar a placa de vídeo aqui, puxar o cabinho de alimentação, conectar e ser feliz. Kitzinho de memória bacana, com RGB bem legal aí, da Kingston, Ferry, então memória com RGB aí, 3600MHz, rodou lindo nessa placa-mãe da ASUS, TAMF Games, já atualizei a bio, já instalei o window, já instalei aqui, a proteção antivírus aqui, Kaspersky, a máquina já está prontinha, para entregar para o cliente, só vou deixar fazer aquela bateria de testes aí, para checar tudo, a máquina é gelada aqui, com passa térmica e snow dog, show de bola, então está aí, posta nos comentários, o que você achou, lembrando que o link, de todas as peças, você encontra aí na descrição, gostou do vídeo, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal, quem não é inscrito, ativa as notificações, e até a próxima, fica com mais algumas imagens aí do PC, E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Se inscreva no canal.